Música Marciano da Cruz Soares Boulesa constrói monumento para a família Sira, Nebemate e Afunularan. O primeiro-ministro Tauro Matanruak inaugura monumento saudoso na Inlima, Iaçúco Maluro, município Balcao. Construção do monumento saudoso na Inlima, Iaçúco Maluro, posto administrativo KELKAI, iniciativa russe veterano Marciano da Cruz Soares Boulesa. O orçamento da construção do monumento veterano reta o russe governo, Nebemate e Afunularan. Tamba saudoso ser Nebemate e Afunularan, saudoso ser Nebemate e Afunularan, saudoso ser Nebemate e Afunularan. No aurora por o lão. Tamba ser Nebemate e Afunularan se dão que é o reconhecimento do russe estado, mas que durante o sememores, Sira Mós participa e reprocessa o fundo, e atina do anulo resenhar, Nebemate e Afunularan, Bemate e Afunularan do Timor-Leste, saiu na nação independente e dá. Tamba a situação do fundo na Ruc, a saudoso Sira, Mate e Afunularan, saudoso ser Nebemate e Afunularan. O governo reconhece que é uma barbara que está de rio para rio. Mas se a União Família não tem como se a União Família não tem como se a Pocilaco, não tem como se a Temecona. Estamos rastros, não tem como se a União Família, não tem como se a União Família. O orçamento não tem como se a União Família, não tem como se a União Família e Afunularan, saudoso ser Nebemate e Afunularan. Nós temos uma auçamento não tem como se a União Família, não tem como se a sua vida. kinderam vão ter como se a União Vicente e Afunularan do Timor-Leste, seu leite é deprimida, são chagas nós, como se a União Família e alas? O primeiro-ministro está no Matarua, mas que saudosa será lá muito com a família. Mas bem o espírito, o luta para o rei e o dané se continua a falar na Roma com a família. Uma lista com o que lá com a Coda no Batimor-Leste. O governo do Nenara congratula o esforço e a família será. Eu tenho estado, eu tenho governo lá e repito a torrar o Boa Toto. Só eu tenho que ir, a torrar o ida, vai ida, tudo ir malo, estou roto. E nem o retém-pobar. Mas tem contribuição cidadão e cidadão, e ainda não é importante nós. E nem lá nós fui agora. E nem lá nós esperamos, a família que sejam os filhos, quando os filhos estão mortos, porque nós полезimos e bombers. A gente não sabe o que é, mas o que é que é, a gente não sabe o que é, mas o que é, a gente não sabe o que é, mas o que é, a gente não sabe o que é. Montando orçamento do governo foi para o veterano Marciano da Cruz Suárez, Boulessa, R$ 3,00, R$ 1,00. Mas o orçamento gasta para a construção do monumento nerasic, R$ 3,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00. Ferri Suárez, Zeman. Que tal o like? Caraca, botzira, gosta, vídeo e dané. Fó comentário, se hija crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanenham butão notificação, atorunei, la bela e lá com informação fóngu se ame.